Olá meus irmãos, já é boa noite né, 18 horas, 5 minutos, tô aqui em São Vicente, tô aqui na beira da praia meus irmãos, tô voltando pra Diadema, vamos aí no feriadão, feriado do, a Revolução de 1932, e tá garoando meus irmãos, tô sem capa de chuva, subi agora, vou subir devagar, Deus no comando, bora lá, vem comigo, vem comigo, mas tá bravo hein meus irmãos, olha aí ó, o marzão tá nervoso, e o tempo tá fechado, tá frio, tá garoando, vocês podem ver aí a solto molhado, eu tô sem capa de chuva, mas vambora. Sobe 7, o cara fecha o corredor, não vai andar na fila dupla aí, aí não né, as pessoas não facilitam a nossa vida, a vida de motociclista não é fácil. De novo, aqui na beira da praia meus irmãos. Sobe a serra devagarinho, na manha, tá molhada, neblina, é isso aí. Quioce que burgui mano, já comi um camarão nesse quiosque aí, uma cerveja aí também, nossa que burgui mano, tararé, bacana aí meus irmãos. Bem, eu sou suspeito pra falar de São Vicente, eu curto bastante São Vicente, sempre que eu posso eu tô vindo aqui. Ô meus irmãos, ali era entrada pra São Paulo e eu vacilei, ó. Então vamos seguir aqui, né. Me distraí, passei direto, vai, vambora. Podem ver, né, aqui tem uma faixa exclusiva para motos. Que é a esquerda, né, diferente de São Paulo. Lá na frente eu entro, só alegria. Teleférico. Não sei se vocês conseguem ver, já tá escurecendo, né. Né, meus irmãos, hoje não deu praia não, ó. Uma garoinha leve, não deu praia não. Tá escurecendo aí, ó, o teleférico, né. Vamos lá na frente, na próxima. Parquinho aqui, ó. Bacana a Horda de São Vicente. É, meus irmãos, a garoa apertou. Eu tô sem capa. Olha o radar, olha o radar. É isso aí, meus irmãos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, né. Vou subir a serra. Deus me acompanha aí. Deus me acompanha, Deus me guie. Um abração a todos. Dormentes. Totalmente de São Vicente, São Paulo, Brasil. Tchau, 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 tchau Obrigado.